Faz bem uns cinco anos que eu tô tentando decorar o nome desse diretor talandês, Apichatpong Viracetakou. Acho que esse ano eu consegui, Apichatpong Viracetakou, e eu repito, porque apesar do nome estranho, esse é um sujeito que merece ser acompanhado. O Apichatpong, que nos Estados Unidos se apresenta como Joe, então eu vou fazer a mesma coisa aqui com ele, é um cara que aqui só é conhecido no circuito de festivais e mostras, dificilmente chega ao circuito comercial. O filme pelo qual ele é mais conhecido no Brasil é Febre Tropical, é um filme muito estranho. E agora ele chega com outro filme em circuito comercial, embora bem restrito, que é Tio Bonme, que consegue recordar suas vidas passadas. O Apichatpong, ou Joe, faz um cinema como nenhum outro que eu conheça. O cinema não chega muito ao Brasil no geral, então é difícil tirar uma média, saber o quanto se tem aqui de cinematografia talandesa, o quanto é de individual mesmo, de estilo individual. Mas o que eu posso dizer é que poucas vezes eu vi um diretor de personalidade tão forte, que sabe tão bem o que ele quer mostrar, mostrar como ele quer mostrar e por quanto tempo. Ele é um desses talentos extraordinários para controlar a relação do espectador com o tempo no cinema. E é um diretor bom para um espectador que tem tempo e tem paciência. É um cinema lento, esquisito, diferente. Aqui o título já explica tudo. O Tio Bonme está à morte, ele não é um sujeito muito velho, não. Ele está entrado na meia-idade só. Ele tem uma fazenda na zona rural da Tailândia, mas ele está com um problema seríssimo no rim, está com insuficiência renal e tudo indica que ele vai morrer. Então, ele não só tem essa capacidade de ver as vidas passadas nas diferentes formas que ele teve nelas, de animais, por exemplo, como alguns fantasmas visitam ele e a cunhada dele, o sobrinho dele que estão em visita a ele na casa, estão ajudando ele com a doença. É tudo muito estranho. Nada se relaciona muito com o que a gente imagina sobre a vida após a morte, aproximação do fim, nada disso. Mas vale demais a pena para quem quiser experimentar. O Apichatpong faz planos que às vezes duram minutos inteiros sem nenhuma alteração, mas que são perfeitos, são enquadramentos maravilhosos, não só porque eles são esteticamente lindos, mas porque de alguma maneira eles transportam você para algum lugar diferente, algum lugar interno, algum lugar psíquico diferente, eu digo. O primeiro fantasma que aparece é tão estranho, tem três pessoas jantando à mesa ao ar livre de noite e de repente você percebe que tem uma sombra que está ficando cada vez mais sólida, mas demora você se dar conta que não é uma ilusão sua, que você está vendo aquilo mesmo. É tudo muito, muito peculiar, muito interessante. Não é para todos os gostos, mas está aí um gosto que eu acho que vale a pena adquirir. Na minha opinião, Apichatpong Virasetku está ali, ele é um talento da estatura dos grandes inventores, dos grandes reformuladores, experimentadores da linguagem do cinema como o Tarkovsky e o Kubrick. E olha que isso não é pouco elogio. Música